Olá amigos, quero desejar a todos os participantes congressistas do Covite sucesso para que a gente possa engrandecer a cultura, a educação pelo nosso continente e por todo o nosso planeta. Nunca estivemos tão próximos e com tanta vontade de construir e levar o conhecimento a todos. Sejam bem-vindos, um excelente trabalho a todos os participantes.